Você que nunca viu pesca de tilápia, vê esse cachar aqui Olha o tamanho do peixe E bocou a isca, olha a isca lá dentro, a tilápia inteirinha na boca dela, olha isso Vocês vão ver esse vídeo, essa captura aqui do Walter na varinha de bambu De dois metros no canal Dicas de Pescador no Youtube Parabéns hein Walter, foi fera pra caramba mesmo hein Olha lá gente, olha como Deus abençoe a gente né, mostrar isso para os outros O Gugu filmando aqui, olha lá, vou mostrar mais um pouquinho Eu peguei a tilápia e ela pegou a tilápia do seu anzol Vamos soltar ela? Vamos Parabéns Walter, parabéns Chique